Não se mexe, cuzão! Não se mexe, cuzão! Desse o like também! Bora, caralho! Tem tempo novo! Bora! Bota a grama aqui! Bota a grama aqui! Não se mexe! Não se mexe! Fique de boa! Fique de boa! Seis tiros, 960 gramas. Sente a pegada. Vou levar essa aqui então. Boa! Você acha que tem uma arma? Tem a solução? Comprei uma arma pra nossa segurança. A maioria desses rapazes que estão aqui, eles não têm nada a perder. O que é que tu é? Eu sou voluntário da Légion. Eu sou voluntário da Légion. Confia em mim e eu não vou te decepcionar. Não tenho nada a perder. Quem é que tu e eu não? O que é que tu é? O que é que tu é? Foi tiro, sim. Foi a queimar roupa. Você vai ligar na legião estrangeira e você vai resolver essa porra. Solta essa arma! O que foi, Rui? Marga essa arma e me deita no chão. É a polícia! Você sabe de alguma coisa que eu não sei? Você tem ideia se o Felipe estava se envolvendo com isso? Eu vou gravar um pouquinho se envolvendo com isso. Eu quero gravar um pouquinho. Eu vou gravar um pouquinho. Obrigado.